Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui agora nos preparando para a nossa oração da manhã especial. E hoje nós iremos realizar a quarta oração da purificação espiritual. Deus, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, ele fala, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Nós fizemos um propósito de durante seis dias, seis manhãs aqui, orar para Deus consagrar a água, que ele fala na Bíblia, para você aspergir na sua casa, para Deus tirar as imundícias. As imundícias que são os problemas, as perturbações, as forças do mal, que não deixam a vida da pessoa ir para frente. Então nós vamos nos preparar. Se você ainda não fez, vai preparando aí o seu copo com água, a sua garrafa, a sua vasilha, para que depois da oração você já possa aspergir a água na sua casa. Você pode também já, escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração para o dia de hoje. A bênção para o dia de hoje. Já vai escrevendo para nós orarmos por você. E você que não é um inscrito, eu convido você para se inscrever aqui no canal, para você fazer parte e ser abençoado, como tem sido milhares de pessoas que estão inscritas aqui no nosso canal. Para se inscrever é fácil, é muito fácil. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho para você ser avisado. E você querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like. Isso mesmo, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos agora nos preparar e pedir para Deus tirar toda a imundícia que está atrapalhando a sua vida. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós agora entramos na tua presença, para a nossa oração da manhã especial. E hoje nós estamos aqui para a nossa quarta oração do nosso propósito, Senhor. Na tua palavra, o Senhor disse que aspergiria água pura sobre nós e nos purificaria de todas as nossas imundícias. Então, eu peço que, desde já, o Senhor venha abençoar essa água que essa pessoa já tem preparada, Senhor. Para que quando terminar essa oração e ela aspergir essa água na casa dela, O Senhor venha tirar todas as imundícias, todas as atrapalhações, todo o mal, todas as forças negativas que tem, meu Pai, causado os problemas, causado o sofrimento, causado a dor, causado a angústia na vida dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha agora passar com o teu poder na casa, passar com o teu poder na família, passar com o teu poder nos filhos, nos familiares, nos parentes, nos irmãos e venha tirar toda a imundícia. Venha nessa manhã, meu Pai, passar com o teu poder na vida financeira e venha repreender a imundícia que não deixa essa pessoa prosperar, que não deixa essa pessoa ser bem sucedida, que não deixa ela conquistar, que não deixa a vida dela ir para frente. Meu Pai, meu Pai, meu Deus e meu Salvador, venha tirar também a imundícia que está, meu Deus, afetando a saúde dessa pessoa. Essa pessoa que está constantemente doente, constantemente enferma. Essa pessoa, meu Pai, que vai aos médicos e volta, e vai, e volta novamente e continua sempre doente. Meu Pai, eu clamo ao Senhor que nessa manhã o Senhor venha libertar essa pessoa. O Senhor disse que o Senhor nos jogaria água pura e tiraria da nossa vida a imundícia. Então, meu Pai, derrama essa água agora do céu. Derrama o teu poder, Senhor, para tirar da vida dessa pessoa esse mal. Abençoa essa pessoa que está nesse propósito, meu Pai, desde o primeiro dia. Essa pessoa, meu Deus, que todas as manhãs, ela já está preparando a água para ser apresentada nessa oração. Então, abençoa ela, Senhor, para que ela resolva os seus problemas, para que ela alcance a vitória, para que a situação dessa pessoa venha mudar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqui estão os pedidos de oração para o dia de hoje. Visita cada pessoa, Senhor, que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. E abençoa, meu Deus, com o teu poder, para que o teu nome venha ser glorificado em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha visitar essa pessoa e abençoar ela, dando um dia abençoado. Abençoa também a todos os sustentadores da obra de Deus, aqueles que estão na missão, aqueles que estão sendo usados pelo Senhor diariamente, compartilhando as orações aqui do nosso canal. Então, abençoa os sustentadores no nome de Jesus. E eu peço também nessa manhã, meu Pai, uma bênção especial para essa pessoa que no dia de hoje completa mais um ano de vida. Essa pessoa que faz aniversário. Então, coloca as tuas mãos para que ela seja muito, mas muito abençoada e que ela possa ter muitos e muitos anos de vida, de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Meu Deus, eu determino que essa água que essa pessoa deixou preparada, agora está ungida. Agora está consagrada. Agora está abençoada. E quando ela aspergir essa água na casa, nos cômodos, no trabalho, na cama, quando ela passar no copo, o Senhor irá fazer o milagre acontecer no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu Pai, de todo o meu coração, eu agradeço ao Senhor. E entregamos esse dia nas tuas santas e poderosas mãos. E esse dia será abençoado em todos os sentidos, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem, acabamos de realizar, com a graça de Deus, a quarta oração da purificação espiritual. Agora você pode pegar essa água e pode aspergir na sua casa, usar, fazer aquilo que você está fazendo diariamente. Amanhã eu estarei aqui de volta no mesmo horário para a quinta oração. A quinta oração forte para Deus tirar a imundícia da sua vida. E por isso que é importante que você que não é um inscrito, se inscreva para você não perder as orações aqui do canal. Se inscreva agora se você ainda não se inscreveu. Clica no botão abaixo do vídeo em inscrever-se. Acione o sininho. E agora para terminar, falta você dar o seu amém, que é o seu like. O seu like é muito importante aqui para o nosso canal. Não esqueça de sempre dar o seu like e compartilhar as orações. Amanhã estarei de volta no mesmo horário com mais uma oração da purificação espiritual. Deixe a água preparada. Fica com Deus. Tenha um excelente dia. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto